Estamos de volta e ontem nós mostramos que uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral resultou na cassação da chapa do Partido Liberal em Cascavel, o que deve causar mudanças na Câmara de Vereadores com a perda de mandatos de dois vereadores. Fernanda Toigo volta a conversar com a gente com isso, há uma recontagem de votos e os vereadores Josué de Souza e José Carlos Xavier assumem as cadeiras de Aldonir Cabral e Celso Dalmolin. Hoje, o advogado que defende Josué, Carlos Xavier, falou sobre os fatores que levaram a este cenário. Fernanda Toigo, você traz mais detalhes para a gente. Perfeitamente, Dani. Lembrando que o fator que gerou toda essa reviravolta foi a questão envolvendo uma fraude no preenchimento das cotas de gênero que os partidos devem cumprir. Conversamos ontem com Celso Dalmolin, também mais tarde com Aldonir Cabral e hoje, pela manhã, nós tivemos a oportunidade de conversar com o advogado de defesa de Josué de Souza e também de Carlos Xavier. O doutor Marcos Bosquiroli explicou, então, as alegações que constaram no processo. Uma soma de coisas aí. Por exemplo, três dias após a convenção, essa candidata, entre aspas, fazia campanha já para um outro candidato. Acho que essa foi a compromação mais forte. Ela nunca fez campanha para si, ela não teve material de campanha, nem adesivo, nem sentidos, nem nada. Nunca externou nem nas suas redes sociais a sua candidatura e pedindo voto para ela própria. Não teve arrecadação, não teve despesas, nem nas candidaturas femininas, que há uma obrigação legal de destinar determinados valores para essas campanhas. Ela não teve, as outras candidatas tiveram. Na sessão em que ela vota, não teve votos para ela, mas teve votos para o vereador, por candidato para quem ela fazia a campanha. Então, essa soma de coisas acabou demonstrando a fraude e anulando os votos do PL. E aqui eu aproveito para contextualizar um pouquinho o que diz essa cota de gênero. Funciona da seguinte forma, se tem 70% de candidaturas de mulheres, 30% deve ser de candidatura de homens. E o inverso, se temos 70% de candidaturas masculinas, 30% então é a regra que deve ser cumprida para as candidaturas femininas. Ocorre que essa candidata, ela teve a sua inscrição feita, como candidata, obteve cerca de seis votos. E houve aí essa investigação toda que resultou na cassação dos mandatos dos vereadores Aldonir Cabral e Celso Dalmolin. Ontem, a Câmara de Vereadores se pronunciou por meio de nota, dizendo que está no aguardo da notificação. O advogado de defesa dos, até então, suplentes, também manifestou aí a expectativa em torno da tramitação para que tudo isso se resolva e se cumpra. O teste é oficiar Câmara, eu acho que em breve isso deve acontecer. Claro, isso é estimativa, mas eu acredito que em dez dias ou mais duas semanas isso ocorra. E aí fica na mão do presidente da Câmara dar seguimento e empossar os novos vereadores. Trata-se de uma estimativa porque o processo não estabelece prazos. Então, o Tribunal Superior Eleitoral notifica o TRE aqui no Paraná, que por sua vez comunica à Câmara de Vereadores que deve organizar, então, todo este processo de transição. E a gente aguarda aí o desfecho dessa história, não sabemos ainda se neste ano ou se fica pro ano que vem e a decisão, a agilidade caberá também à Câmara de Vereadores. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Fernanda. Muito obrigada pela sua participação. Tchau. 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 Tchau.